Estou aqui com o coração quebrantado Estou aqui como um pobre miserável Estou aqui como aquela mulher que só queria te tocar Estou aqui como um cego baste meu que solta a mão Pedindo misericórdia em nome do Senhor Sei que não mereço, mas estou aqui Quero recomeçar uma nova vida Quero me humilhar Porque nada sou sem o teu perdão Sei que é Por isso estou aqui Só pra te pedir Faz morada permanente, Senhor Dentro de mim Mudar minha vida e o meu coração Quero tua graça, sentir tua unção Me leva no colo, não quero errar Quero estar contigo, sempre te adorar O meu passado não quero lembrar Hoje sou livre e posso cantar Tu és minha força, meu protetor Pois contigo sou mais que vencedor Quantos vencedores nós temos aqui nesta noite? Só os vencedores, só os vencedores Oh, aleluia Nós estamos aqui, Senhor E estou aqui como um cego baste meu que solta a mão E tiro misericórdia em nome do Senhor Sei que não mereço Mas estou aqui Quero recomeçar Uma nova vida Diante de Ti Eu quero sim, Senhor Quero me humilhar Porque nada sou Sem ter perdão Sei que errei Por isso estou aqui Só pra te pedir Pedir o quê? Faz morada permanente, Senhor Dentro de mim Mudar minha vida e o meu coração Quero Tua graça, sentir Tua unção Me leva no colo Me leva no colo, não quero errar Quero estar contigo, sempre te adorar Do meu passado Do meu passado Não quero lembrar Hoje estou livre E posso cantar Tu és minha força Meu protetor O meu protetor Pois contigo Pois contigo sou mais que vencedor O meu coração O meu coração O meu coração Pois contigo sou mais que vencedor Pois contigo sou mais que vencedor Que vencedor Que vencedor Que vencedor Estou aqui Aleluia! Aplauda o rei Jesus! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto